Te falta muito pouco, quem aí já está em contagem regressiva para as festas de fim de ano? Ah, é tão gostoso, né? É tempo da gente celebrar, reunir toda a família e amigos e vamos, acima de tudo, nessas reuniões, a gente lembrar da fraternidade, lembrar do sentido e significado cristão e verdadeiro do Natal, né? Que é a união, que é a paz, que é o amor. Vamos deixar as discussões de lado, né minha gente? Vamos aproveitar que a família está reunida, que a gente não vê aquele parente muito tempo, né? Só para falar coisas boas, para trocar aí ideias e também muito aprendizado, né? Isso que é muito importante. Então, para você manter a mesa organizada e receber essas pessoas com muito carinho na sua residência aí, que tal você fazer um marcador de lugar? Hoje nós vamos trazer uma dica de etiqueta e decoração. A Ana Carla Rios está aqui com a gente para ensinar você a fazer esses marcadores de lugar para a mesa aposta. Bem-vinda de volta. Obrigada, Rogério. É sempre uma alegria estar aqui com você. Alegria toda nossa. Você sempre traz coisas tão lindas e acessíveis. Sim. Porque o chique não é inatingível. Você não precisa investir muito para ser chique. Não. Não é verdade? Isso é muito pelo contrário. A beleza está na simplicidade. Isso. E isso é muito importante levar à mesa. É. Eu gosto disso, a simplicidade, né? E com o que você tem em casa. Isso. O que você preparou hoje que está tão lindo, tudo isso que eu estou vendo aqui, que eu já estou com vontade de receber aqui o prato principal de hoje. Vai ser um pernil, um tender. Eu trouxe os marcadores de lugares. A última vez que eu estive aqui, eu recebi muitas perguntas depois do programa falando dos marcadores de lugares. Porque é uma boa ideia para a gente... Até comentou isso na ocasião, né? Você, quando você chega na casa de alguém, está lá teu nome, onde você vai sentar, não é um carinho? É um abraço, né? É um abraço. A pessoa realmente, de fato, estava me esperando, me aguardando e reservou um lugar para mim. Reservou um tempo para preparar aquilo tudo para você. Sim, verdade. E estava realmente te esperando. Então, a mesa aposta, ela consegue transmitir tudo isso sem falar nada. Porque é através desses detalhes que a gente demonstra carinho e o verdadeiro receber bem. Então, eu trouxe algumas ideias de marcadores de lugares que, para falar a verdade, você faz com aquilo que você já tem em casa para a própria decoração. Eu fiz questão de usar coisas que muita gente já vai identificar na árvore, na guirlanda, talvez tirando uma coisinha ou outra e transformando no marcador de lugar. Perfeito. Por onde nós vamos começar, Ana Clara? Essas bengalinhas. É super fácil de achar em lojas de decoração. Isso é doce, não? Não, essa é plástica. Ah, é plástico. Mas ela imita aquela bengalinha de doce. Ah, que bonita. Olha só. É super fácil de encontrar em lojas de artesanato, de decoração. Gostei. E é barata? É super baratinha. Que legal. E aqui, o que você tem que fazer? Tentar achar... E remete mesmo a Natal, né? Isso, muito. Tem que tentar achar três que estejam mais ou menos do mesmo tamanho. Tá. Então, a primeira coisa que a gente pensa é se elas estão mais ou menos do mesmo tamanho, porque ela tem que dar esse suporte para a tagzinha. Ah, entendi. Ela que vai ser o suporte. Ela que vai ser o suporte. Como está aqui na sugestão, ó. Olha que coisa mais linda. Por exemplo, aqui você é a Isa Maria que vai sentar. É, a minha filhota mais nova. Ah, que bonitinha. Olha que interessante, ele está apoiado aqui a... A tagzinha com o nome, né? A tagzinha que fala. Olha, que lindo. Gostei, gostei. E é fácil demais. Então, aqui eu peguei três bengalinhas. Certo. Mais ou menos do mesmo tamanho. E eu vou colar duas primeiro. Tá. Cola quente. É muito fácil. Dá até para a criançada ajudar. Cola quente. Olha. Tá quente a cola? Tá. Dá uma empurradinha aqui para mim, ó. Só para sair um pouquinho mais. Aí. Tá quente mesmo. Vem. Ah, agora sim. Aí. Pronto. A cola quente. Daí você faz... Essa pistola aqui é sua? Não, é daqui. Ah, então tá. Então posso falar mal. Camila, vamos comprar uma nova quando que vem. Presente de Natal. Essa aqui já trabalhou bastante. Daí você vai colocar duas, mais ou menos, nesse ângulo. Certo. Espera secar um pouquinho. Tá. Vai vir aqui atrás. E vai colocar de novo. Vamos lá. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. É porque eu acho que ela não encaixa. Vamos ver. Olha lá, não tá saindo. Dá para fazer com cola instantânea também? Dá, dá sim. Dá, né? Aqui. E na hora de colar as três, você apoia aqui. Eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de cola, Rogério. É, mais um pouquinho. Tá saindo aí? Vamos ver. Aqui, no vão. Pode colocar bastante. Se sair. É, não tá saindo, não. Não? Não. Não foi. Vamos lá. Mas é só isso aqui. É só a cola quente. Ela tá assada com topila. É, não tá saindo. Ela tá quente. É, tá quente. Mas é só a cola quente nas três hastes. Tá. Vai pegar uma tagzinha com o nome. Você pode escrever você mesmo num papelzinho e colocar o nome do seu convidado. Vou trazer outra pistola aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Só tem um tempo pra esquentar, né? É só isso. É só isso. É super fácil. Enquanto a cola esquenta, eu vou dar algumas dicas de que nem precisa de cola. Vamos lá? Ótimo. Gostei. Mais fácil. Vamos deixar aqui. Leva essa pra mim, por favor. Olha, se você não quer ter o trabalho de colar, de pensar nos itens, eu trouxe duas opções de marcador de lugar que eu uso muito em casa. Tá. Um é a vela. E olha essa que vem com uma mensagem. Isso é uma vela? É uma vela. Gente, que coisa mais linda. Olha só. Prosperidade. Amei. É uma amiga que faz uma vela artesanal e tem escrito saúde, paz, o desejo que você tem pra aquela pessoa. E você pode colocar com um nome em cima do guardanapo. Se o pessoal der uma corridinha lá no Instagram da Põe na Mesa Decor, vai ver uma mesa que eu montei e eu deixei pra cada convidado uma vela com um desejo junto com o nome da pessoa. Olha, que bonita. Então é um jeito também de você marcar o lugar e já deixar um mimo pro seu convidado. Já fica como lembrança, né? Já fica como lembrança daquele momento especial. Nossa, super lindo. E o outro jeito de também marcar o lugar são os biscoitos decorados. Aqui, bonito. Aqui você coloca o biscoitinho e o nome do seu convidado. Muito lindo. E aqui eu trouxe algumas outras opções. Só ficou ruim pra gente mostrar, né? Vamos ver. Vou levantar aqui. De cima? Aqui, olha. Vamos ver, porque é interessante mostrar toda a composição. Isso. Aqui com o nome do convidado. Vamos ver. Fica bonito, né? Fica super bonito. Vem cá, Madruga. Vem cá. Mostra aqui de cima mesmo, Madruga. Mostra aí os bastidores. Vai, Madruga. Vamos pôr Madruga pra ficar famoso. Vai. Olha lá, ó. Aí, pronto. Resolvido o problema. Então, tanto a vela quanto o biscoito, eles fazem o papel desse mimo, desse agrado pro seu convidado e coloca junto com o nome dele. Perfeito. Isso aqui a gente pode mandar confeccionar, né? Isso. Então, olha só que lindo. Outra sugestão, vai. Então, essas duas são as que não precisa de cola. Agora eu já vou tentar aqui. Vamos ver se... Vamos ver se cola. Ah, agora sim, Rogério. Olha. Aí, agora foi. Agora tá farto. Vamos finalizar com o marcador da bengali. E é tão simples, gente. É muito simples. Põe um jogo americano, um guardanapo. E eu fiz questão de trazer várias estampas pras pessoas perceberem que esses marcadores vão com tudo. Exato. Não importa a estampa. Verdade. Agora sim, ó. Colou, olha lá. Colou. Gostei. Aqui. Pronto. Prontinho. Muito lindo. Super fácil. Vamos por aqui de novo. Vamos lá. Por favor. Vamos voltar. Não queria mexer no biscoito. Aí. Agora, vamos ver. Vamos ver na super câmera madruga. Olha lá. Não ficou lindo? Ficou bonito, hein? Pode, quem faz biscoito pode colar umas estrelinhas, umas bolinhas. Isso, pode finalizar como achar melhor. O que é esse tronco aqui que eu tô de hoje? Isso aqui não. Isso aqui eu trouxe só pra enfeitar a nossa mesa. Pra ser cento de mesa. E esse marcador aqui é uma amiga, é uma artesã muito querida que chama Andréa Schiocchetti que fez pra mim. Que bonito. Ela fez na época pra combinar com essa estampinha de rena. Então, olha como você pode casar o marcador de lugar com a estampa que você vai usar. Muito lindo. E só o detalhe, olha, essa... Essa tec, é tec? Teg. Fala. Você pode imprimir mesmo na impressora convencional, ó. Só dobra assim. Imprime no... Esse aqui parece um papel 180. Isso. Né? Um papel um pouquinho mais grosso que o sulfite. E aí você já dobra, ó. Já fica um marcador de pá... De página, não. De lugar. De lugar. Ele já para de pezinho. Se você não quiser inventar muita moda... Olha lá. Ele já para assim. Gostei. E você percebeu que eu coloquei a mesma estampa... Também combinando, né? Combinando. Muito bonito. Eu vou ensinar agora a fazer um muito fácil também, que é usando a pinha, que é super tradicional nessa época. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Uma pinha, daí você vai lá na sua árvore ou na sua guirlanda e tira um azevinho desse aqui, olha. Um galinho de azevinho desse. A cola quente, que agora, olha, tá abundante. Fomos salvos. Coloca aqui do ladinho. E a própria pinha, ela vai segurar o seu marcador. É mesmo? É. Aqui. Só isso? Só isso. Mas olha que coisa mais linda. Super fácil de fazer. Gostei. Ou também uma outra opção. Tem gente que fala, ah, não, eu quero deixar meus convidados à vontade. Ou vai ser um serviço diferenciado, não vai ser sentar a mesa, as pessoas vão ficar em pé. Pode ser para colocar o nome dos pratos. Sim. Né? Sim. Para servir. Às vezes vai fazer uma taba de queijos, alguma coisa, você quer especificar o tipo de queijo. Fica muito legal. Para evitar as pessoas caem perguntando, né? Olha, gostei. É super prático. São detalhes, gente. Isso faz toda a diferença e as pessoas se sentem acolhidas. E isso que é o mais importante, ainda mais nessa época do Natal. Vamos mostrar outras sugestões que a Ana Carla trouxe aqui para a gente. Vamos passar os contatos dela, porque para você ter várias dicas de decoração de mesa, tem que visitar lá o seu Instagram. Isso. É só correr lá no Põe na Mesa Decor. Vai ter todas essas dicas. Vou colocar também nos stories essas colegas que fazem essas outras artes para as pessoas conhecerem. E tem dicas de combinação de tecidos, regrinhas básicas de etiqueta, decoração, flores, tudo que tem relação com mesa, vai encontrar lá no nosso Instagram. Agora, uma regra básica de etiqueta para essas festas de fim de ano é não tocar no assunto política nem futebol. Exatamente. Eu acho uma ótima ideia. Não vamos entrar nesses assuntos com a família reunida, minha gente. Vamos falar de Papai Noel, de presente, né? Isso, vamos falar de Jesus Cristo, né? Isso, exatamente. Que é sempre tão importante a gente lembrar essa importância do Natal cristão, né? Isso mesmo. Obrigado, seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. Um beijo grande para você, viu? E aí, Feliz Natal. Para você e sua família também. Parece que a cada ano vai passando tão rápido que eu até me esqueço que já está aí o Natal. Tudo de bom, viu? Para você também. Agradeço que já está lá para você. Legenda Adriana Zanotto